Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Kai e nesse vídeo aqui eu vou te passar algumas dicas de edição, algumas técnicas que eu utilizo aqui para tratar uma foto. Estou te mostrando aqui o resultado final e bora lá direto para o que interessa, que é o seguinte. A partir do momento que você passou o RAW do seu arquivo, do seu cartão de memória para o seu computador, você vai editar a sua foto. Se você jogar ele aqui no Photoshop, vai ter o Camera RAW e vai ser igualzinho no Likon essa questão. Então eu vou editando aqui, explicando algumas dessas técnicas que eu utilizo. E aqui a primeira coisa que eu normalmente faço é o seguinte. Eu desejo recuperar um tanto desse céu e dessas áreas de sombra. Então eu vou vir aqui no meu menu de básico, muito legal isso aqui. A partir do momento que você faz a foto em RAW, você tem esse controle. E olha só, se eu tiro aqui os highlights, olha o tanto que eu recuperei do céu, tá vendo? Então eu vou tirar um tanto dos highlights e eu vou aumentar um pouco aqui dos shadows. E observa como eu recupero essas áreas aqui de luz e de sombra. Feito isso, dependendo do caso, você pode fazer o seguinte. Você pode clicar em Done, ele vai abrir aqui no Photoshop para você, normal. Aliás, Open, tá? Se você clicar em Done, ele vai fechar a foto, vai salvar e vai deixar o arquivo em RAW com extensão, com as configurações. Você clica em Open. Abrindo a foto aqui, você pode voltar lá no Camera RAW e fazer de novo. Filtro, Camera RAW Filter. Ele vai ter zerado as configurações, mas ele vai ter salva a foto ali daquele jeito para você. Então você pode fazer de novo. Vou tirar um pouco dos highlights e agora a gente vai dar uma sequência na edição. Vou aumentar os brancos. Vou descer os pretos aqui um pouquinho e vou voltar as sombras, olha, para eu recuperar mais detalhes. Então, estou basicamente aí fazendo um... Vamos dizer assim, um HDR entre várias aspas, né? Vou aumentar aqui a vibrância, a saturação um pouquinho. A exposição eu vou aumentar um pouquinho só. Não vou mexer no contraste por hora, vou minimizar isso aqui. Aqui em Curvas, vou clicar aqui nesse primeiro. Vou subir aqui um pouquinho. Vou trazer esse ponto mais aqui para o meio. Esse aqui assim. E esse aqui eu vou subir um pouquinho só para dar um volume. E esse aqui eu vou descer um pouquinho, para ele não ficar tão estourado. Coisa assim, deixar, por exemplo, aqui em 253, por exemplo, de a saída, né? Aqui nos vermelhos, vou deixar quietinho. Ou eu posso, dependendo, eu posso subir aqui um pouco, eu crio um ponto mais baixo e eu posso criar um ponto mais, um pouco mais alto. E eu posso fazer a mesma coisa nos azuis, só para dar uma atmosfera diferenciada. E nos verdes a mesma coisa, só para equilibrar. Nos verdes é mais sutil. Certo, depois disso o tom não está legal, né? A gente já já vai arrumar isso aí. Posso vir detalhes, vou adicionar um pouquinho aqui de nitidez. No Color Mixer, caso você desejar, você pode fazer experimentações aqui. Nessa imagem aqui, eu só vou pegar esses tons de verde. Eu vou adicionar mais amarelo e um tom mais azulado nesses verdes. Nos tons de azul aqui, eu vou trazer mais para o azul. Os meus tons de laranja, como essa foto ficou um pouco mais esverdeada, eu vou trazê-las para cá. Vou trazer para cá. Você experimenta, tá? Você joga para a direita, para a esquerda e vai vendo aí o melhor comportamento. Saturação. Eu vou saturar um pouco os amarelos. Os laranjas e os vermelhos. Luminância, eu vou deixar quieto, porque aqui você consegue, olha só. Dependendo, vale a pena eu trazer um pouco aqui para a direita, ó. Deixando ela aqui mais destacada. Posso minimizar esse Color Mixer. Aqui em Color Grading, não vou mexer nessa imagem. Aqui você pode adicionar uma vinheta. Mas eu prefiro adicionar essa vinheta lá pelos efeitos, por aqui. Nesse que eu não vou mexer, esse aqui são distorções de lentes. Aqui em efeito, vou adicionar essa vinheta, tá vendo? Um pouquinho a coisa. E aqui em calibração, vou fazer um pequeno ajustes, por exemplo, aumentando aqui a saturação. Nos verdes primários, vou jogar eles um pouco mais para a direita, vou aumentar a saturação. E nos azuis, um pouquinho para a esquerda, vou aumentar a saturação também. Como eu achei a saturação no geral meio forçada, vou voltar aqui em básico e vou deixar aqui um pouco menos, deixar um e menos dois. Feito isso, vou dar um ok. Beleza, então a gente chegou nesse resultado. Recomendaria bastante fazer um backup, né? Você ter um backup do original antes de fazer o efeito. Mas caso não tiver feito, até aproveito isso aqui para te passar a dica. Caso você tiver feito besteira, né? Não tiver feito o backup e utilizou o filtro do Camera Raw, você tem duas opções. A primeira opção, você aperta Ctrl Alt Z, até voltar no início, né? E você vem aqui, clica na sua imagem, Ctrl J, vem aqui em filtro e aplica o primeiro efeito aqui, ó. Que ele vai reaplicar o filtro igualzinho na última. Então, a dica aí para você fazer a adaptação. Ou você pode fazer o seguinte, antes de... Voltei aqui para a etapa, né? Antes de você fazer isso, você aperta Ctrl A, Ctrl C. Aí você pode apertando Ctrl Z aí, ou Ctrl Alt Z, até voltar a etapa. E depois aperta Ctrl V, que ele vai colar aqui em cima e você vai ter o backup. Eu, particularmente, até prefiro fazer assim. E é mais garantido, né? Que você não vai fazer besteira. Então, tá aqui o antes e o depois dessa edição, ó. Ajuste simples, né? Mas dá uma diferença. Aí o seguinte, dicas agora. Se por acaso você gostou da cor da original, mas gostou do brilho dessa daqui. Você pode simplesmente clicar aqui, ó, em normal e coloca luminosity. Agora você tem a cor da original e só o brilho dessa daqui. E se você tiver gostado do brilho da original, mas gostou da cor dessa, clica aqui e coloca em color. Olha só. E se você gostou do intermediário entre as duas, você pode testar essas outras aqui, tá? Vai ter diversos efeitos. Se você gostou do intermediário entre essa e essa, pra ficar mais natural, você pode vir aqui, ó, tira opacidade. Basta clicar aqui, tira opacidade aqui, ó, você vai chegar em um meio termo, certo? Beleza, eu gostei do intermediário, mas eu quero continuar editando. O que eu poderia fazer? Você pode trabalhar com camadas de ajuste, por exemplo. Olha só que legal. Vou clicar aqui nesse ícone e eu tenho essas diversas camadas de ajuste. Então, vamos supor que eu crie aqui uma de curvas. E com essa camada de curvas... Eu poderia clicar nessa mãozinha aqui, muito útil essa função. Clica nessa mãozinha. E você pode chegar em qualquer parte da sua imagem e arrastar pra cima depois disso, ó. Você arrasta pra cima clareza, você arrasta pra baixo escureza. Então, vou arrastar aqui um pouquinho pra cima. Aqui no céu um pouco pra cima. Aqui nos meios tons um pouco pra baixo. Você pode ir fazendo esses ajustes, ó. E aí você olha o antes e o depois. Se não tiver gostado, deleta. Se tiver gostado, deixa quieta. Se quiser um intermediário, vem aqui e tira a opacidade. Assim você vai fazendo de uma forma mais natural. Então, outra dica final aqui que eu vou passar nessa aula. Você pode clicar aqui e criar, por exemplo, um mapa de ingrediente. Com esse mapa de ingrediente, você pode clicar aqui nessa setinha. Aqui tem vários ingredientes pra você, mas você pode criar um se você quiser, ó. Você pode, clicando aqui, você pode escolher algum. Por exemplo, vamos supor que eu queira esse aqui de laranja, né. Ah, mas tá horroroso. O que aconteceu com a minha foto? Calma. Clica aqui, nesse colorido. E aí vai aparecer esse menu pra você, ó. Nesse menu é o seguinte. Nessa primeira cor aqui, vou colocar um azul mais escuro. Só de eu fazer isso, essa primeira cor sempre tem que ser mais escura. Coloca esse azul mais escuro e dá um ok. Olha lá, que legal. E na segunda, eu vou deixar um laranja um pouco mais claro, assim. Bem aqui, quando você clica, você cria novos pontos de luz. Vou criar um tom avermelhado, mais escuro, assim. Só que no meio tom. Observa. Esse primeiro são tons mais pro preto aqui, ó. Mais escuros. Nessa linha. Olha o brilho. Esse B aqui é de brilho, ó. Abaixo de 20, 25%, tá? Esse do meio aqui, a luz mais no meio. Porque se eu jogar muito claro, arrebenta a imagem. Se eu jogar muito escuro, também arrebenta. Então, eu vou jogar nessa linha aqui, próxima do meio, aqui, ó. E o último, mais lá no máximo, perto do branco, tá vendo? Então, assim, você cria um contraste, uma variação de cor muito legal. Você pode arrastar aqui, ó. Configurando esse brilho. Se você clica, arrasta pra baixo aqui, solta aqui, você tira o ponto. Por exemplo, eu vou criar um ponto aqui. Vamos supor que eu criei esse ponto aqui sem querer, né? Eu não quero ele. Clica, segura, joga pra baixo que ele sai. Tá, tô satisfeito com essa iluminação. O que eu posso fazer? Aqueles modos de mesclagem. Você pode tirar o preenchimento da camada, ó. Que fica legal. Ou você pode vir aqui e trocar esses modos. Você pode testar qualquer um que você quiser, né? Aqui, em Soft Light, fica bom. E em Hard Light, fica bom. Esses aqui, ó. Esses aqui ficam legais. Nossa, mas tá muito forte. Vem aqui agora e tira o preenchimento, ó. Tira a opacidade também. Testa preenchimento e opacidade. É sutil, mas dá uma colorização diferente pra sua imagem. E a qualquer momento, você pode clicar aqui e alterar a cor da forma que você desejar. Então, eu vou tirar mais a opacidade aqui, que eu quero algo bem sutil. E basicamente, seria isso. Então, a gente tem aqui o início, né? E aqui na conclusão. E é igual eu mencionei. Caso você desejar, você pode selecionar todas essas camadas. Aperta Ctrl G pra agrupar. Porque você tem um controle maior. E aí, você pode vir aqui nesse grupo total e tirar a opacidade dela. Aí, se você quiser voltar nas etapas da edição, você tem aqui agrupado. Isso aqui é só pra organização, tá? Você tem aqui agrupado, tudo bonitinho, organizado pra você. Então, algumas dicas extras. Por exemplo, se você desejar clarear mais só essa parte superior, você pode fazer o seguinte também. Você pode criar, vamos supor, uma camada aqui de curvas. E clareia aqui, ó. Puxa aqui pra cima. Cria um ponto assim. Aqui eu vou criar um ponto pra baixo. Ah, mas arrebentou a imagem toda. Beleza. Como você tá numa máscara, aperta Ctrl I e você inverteu, né? Você inverteu essa máscara. Pega o seu pincel, cor branca. Deixa a capacidade mais baixa. E vem aqui nessa região e passa. Passa com cuidado, pintando aqui somente essa área. Olha lá. Então, você vem aqui só nessa área de sombra. Ah, mas tá artificial, tá estranho. Beleza, o que você pode fazer? Tira a capacidade aqui, ó. E aí você vai restaurando. Olha lá. Você cria uma iluminação mais sutil. Tá vendo? Então, você consegue ir fazendo esses ajustes. Devagarinho, você vai recuperando brilhos aí. Ó, vamos supor que eu quero a menina um pouco mais clara. Passa nela aqui, sutil, devagarinho. Tira a capacidade disso aqui. Volta pro pincel preto, coloca a capacidade mais baixa. E vem retocando, restaurando e equilibrando mais. Deixando mais harmônico essa imagem. Basicamente, isso aqui seriam algumas dicas mais simples, né? Alguns ajustes pra você ver as possibilidades aí que você tem na hora da edição. Só pra dar um refino. Lembrando, quer restaurar mais a original pra deixar um pouco mais natural. Então, você vem aqui, tira sutilmente e vai deixando mais equilibrado. Vou deixar aí na descrição várias, a playlist, né? Com várias aulas. Confere aí a descrição, vai ter muitos vídeos aí pra você. Onde eu explico de forma mais aprofundada alguns desses recursos aqui. Que eu mostro e muitos outros aí, caso você for iniciante. Então, valeu demais. Eu agradeço muito. E agora, rapidinho, eu vou deixar falando aqui sobre o meu curso completo de edição de imagem. Caso você se interessar também. Obrigado. Então, é interessado em dominar por completo a edição de imagens. Pra ter autonomia pra editar suas fotos. Criar montagens do zero. Ter liberdade, né? Produção de peças gráficas da forma que você imaginar. E ainda conseguir trabalhos profissionais com isso. Basta conferir o meu curso que tá aqui na descrição. São mais de 50 horas de aulas do básico ao avançado. Desde abrir o software pela primeira vez. Nível mais simples mesmo, começando pela interface. Até níveis mais avançados, que é onde você vai fazer manipulações. Edições muito complexas, passando por cores. Edição de foto fine art, composição, edição em HD. E muito mais conteúdo parrudo e completo pra você. E muito mais conteúdo também. Tchau. 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 Tchau.